O Poder Judiciário de Alagoas deu início a um mutirão de audiências para julgar processos dos dois juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher de Maceió. A reportagem é de Lídia Lemos. Ao todo serão 600 audiências de instrução realizadas em quatro dias no mês de outubro e novembro, em 15 salas no Fórum do Barro Duro, como explica o juiz coordenador do mutirão, João Paulo Martins. A gente fez uma opção de utilizar os espaços do Fórum, as varas cíveis, porque as varas cíveis funcionam a partir das 13 horas. Então a gente utilizou o espaço que nós tínhamos aqui no Fórum, para não precisar deslocar toda a estrutura do Poder Judiciário para outros locais, na parte da manhã. Então serão 600 audiências, quatro segundas-feiras, 150 audiências por segunda, distribuídas em 15 salas, onde teremos 15 juízes, 15 promotores de justiça, defensores públicos e advogados, fazendo 10 audiências por cada sala. E assim nós atingiremos o número de 600 audiências nas quatro segundas-feiras. A juíza Soraya Maranhão, do primeiro juizado da mulher, destaca a relevância da ação que dará celeridade à tramitação dos processos. Uma força-tarefa, onde serão realizadas várias audiências, irá ajudar a desafogar nosso acervo e teremos então mais audiências e consequentemente mais sentenças e uma resposta mais rápida à vítima de violência de gênero. Alexandre Machado, juiz titular do segundo juizado da mulher, explica ainda que durante a audiência de instrução, muitos processos já devem ser finalizados. Nós ouvimos a vítima, as testemunhas, arroladas pela Política Ministério Público e Defesa e também interrogamos o réu e ao final nós colhemos as alegações finais, tanto do promotor quanto da defesa e sentenciamos em alguns casos na própria audiência. Então a gente consegue concluir o processo todo dentro do mesmo mutirão, em muitos casos. O presidente Fernando Tourinho esteve no mutirão e afirmou que a força-tarefa auxilia a justiça a dar uma resposta mais rápida à sociedade. A violência doméstica é uma realidade, infelizmente, mas que estamos trabalhando, temos que enfrentar o problema de frente, e estamos trabalhando e com certeza nós vamos conseguir dar uma baixa nesses números que estão nessas duas unidades.